Olá gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás e TV Vaqueira. Olha a gente que cenário bonito. Finalzinho de tarde aqui no Parque Vida em Salgueiro, Pernambuco. A gente trazendo essas imagens para todos vocês. Esse aqui é o lago principal do Parque Vida. Já está ali o finalzinho de tarde. O sol se pôs ali por trás das montanhas. Aqui é um lugar cheio de vida. O nome já diz Parque Vida. Muitas árvores. Olha que cenário bonito. Aqui fica aberto pela manhã, pela tarde. Quem quer curtir um pouquinho da natureza, vem aqui pelo Parque Vida. Fica aberto até nove da manhã, na parte da manhã. E na parte da tarde, até mais ou menos aí umas seis horas. A gente está aqui fazendo alguns vídeos aí para todos vocês. Espero que vocês estejam gostando. Vendo aí as paisagens em Salgueiro, no meu Pernambuco. Tchau, gente. Cabo Jorge, TV Vaqueira. O Sertão. Se liga aqui. Bom final de tarde aí a todos vocês. Tchau, gente. É lindo, né? O nosso Sertão. O nosso Sertão. Obrigado.